Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Errei Quando chegou Carta Apri Quando ouvi Prince Dancei Quando o olho Brilhou Entendi Quando criei Asas Voei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a saia Sou eu Saia Saia Ai Engadunas Oh Maratangas Suiei Saia Saia Ai Engadunas Eta Luiz Maratangas Em tiro Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência e esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou o cartabril Quando ouvi salifiqueta, cansei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, o rei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, saia, sonhei Saia, saia Amara, saia, sonhei Saia, saia Ainda do mar Amara, saia, sonhei Saia, saia Ainda do mar Amara, saia, sonhei Amara, saia, sonhei Saia, saia Saia, saia Saia, saia Ainda do mar Amara, saia Amara, saia